Ei, câmeras de segurança registraram o momento em que um casal abandonou uma caixa lacrada com quatro filhotes de cachorro na madrugada dessa terça-feira em frente a um abrigo de animais, Lardo Nando, localizado no residencial Jacinto Andrade na zona norte de Teresina. Que loucura, né? Que gente perversa. Ainda bem que procuraram pelo menos abandonar perto de um abrigo de animal. Vamos ver os detalhes com o que são na tela do nosso MN40 Graus. A nossa equipe veio conversar com o Nando, também conhecido como Lardo Nando, porque ele tem um abrigo de animais. Portanto, como podemos ver através dessas imagens, um casal encapuzados deixando na porta do lar do Nando quatro filhotes de animais. Como estamos aqui, agora para conversar com o Nando. Nando, essa já é uma situação que você e sua equipe já vem convivendo diariamente. Com animais abandonados e agora uma nova modalidade, porque todos os dias é essa situação, né? É que o abandono já se tornou uma realidade fatídica dentro de Teresina. As pessoas abandonam os animais de forma como se fosse algo normal. Inclusive, algumas pessoas até acham isso normal, abandonar um animal na porta de um abrigo. Gente, o abandono é um crime, independente de onde seja, se é na porta de um abrigo, se é na porta de uma igreja, se é no meio de uma praça. O abandono é um crime, de qualquer forma que seja. Agora, a outra situação é que você tem sido procurado por várias pessoas, por várias famílias, porque uma nova modalidade. Qual é a nova modalidade? É, muitas pessoas pedem para compartilhar, né? Há mensagens com pedido de compartilhamento, procura desses animais que têm sido levados de suas famílias. Então, você tem procurado ajudar da melhor forma possível. O abrigo está lotado. A gente sempre compartilha, sim. O abrigo está lotado. Hoje a gente tem quase 400 animais, sem nenhum tipo de ajuda do poder público. A gente depende única e exclusivamente da ajuda das pessoas que conhecem o nosso trabalho, rifas, bazares que a gente realiza, para adquirir recursos para manter os animais que estão no abrigo. Que precisam de tudo. Alimentação, medicamento, material de limpeza. Então, tudo isso é arcado com a doação de pessoas que conhecem o nosso trabalho e que sabem que o nosso trabalho é sério. Então, sequestro de animais e animais abandonados, principalmente na porta de abrigos, se tornou comum. Comum demais. Inclusive, eu tenho até um recado, uma dica para as pessoas que pensam em ter um animal. Gente, não existe nenhum tipo de lei, seja ela federal, estadual, municipal, que obrigue qualquer pessoa a ter um animal. Não existe essa lei. Agora, existe a lei que lhe obriga a cuidar do animal que você optou em ter. Então, por favor, quem quiser ter um animal, pense bem, pense antes, se realmente aquela vontade não vai futuramente se tornar passageira, porque o animal pode viver até mais de 15 anos. E você não pode simplesmente descartá-lo quando você não desejar mais estar com ele. Então, pense bem e cuide do seu bichinho. Aí o Nando falou uma coisa muito séria, viu? O que esse rapaz falou. Às vezes as pessoas, por um momento de empolgação, querem levar um animal para casa. Esse animal vai ficar na sua família pelos próximos 15 anos, 16 anos. Casos de cães que viveram até 17 anos. Então, pense muito bem. Ah, eu simplesmente me arrependi. Você está lidando com a vida. Eu simplesmente me arrependi. Agora eu vou abandonar ali porque vai ter alguém que pegue. Você tem que pensar o que você vai gastar com veterinário, com remédio, com vacina, com tudo. Então, pense muito bem antes de você adotar um cachorro, adotar um cão. Pense muito bem antes de fazer isso. Se você acha que você não consegue, evite. Ó, o Exército de Autodefesa do Japão...